Bem amigos, nós estamos aqui mais uma vez com o Tenente Lemes Aliás, Tenente Lemes, quero aqui agradecer ao senhor pela presença sempre com a gente E nossos vídeos no YouTube estão bombando, viu? Com certeza O pessoal está gostando de acompanhar aí os trabalhos da Polícia Militar de Miradouro E sempre uns trabalhos eficientes Hoje a Polícia Militar fez mais uma operação Com certeza, Paulo Hoje nós ficamos sabendo por denúncia anônima Que um indivíduo que sofreu uma tentativa semana passada Estaria armado planejando também efetuar alguns disparos Contra quem tentou contra ele E assim, diante desse fator, empreendemos essa operação Chegamos no local, encontramos o indivíduo já com a arma Ele não expulsou reação, foi preso, arma preendida Será ele agora conduzido para a delegacia de Miradouro Tenente, o senhor sabe explicar mais ou menos Como é que esse pessoal consegue essas armas assim Que não é permitido e o cara não tem porte de arma Como é que compra uma arma dessas? No mundo negro do tráfico? Com certeza, a gente é difícil falar de onde que vem Fala que não sabe onde comprou Comprou, fala que tem muito tempo Fala que comprou no Rio, como Belo Horizonte, Rio de Fora, Muriaé Fica difícil falar Não é obrigado a ele falar, né? Porque ele não precisa produzir provas contra ele E nesse fator fica difícil dizer onde ele consegue essas armas No entanto, logicamente, são armas ilegais Que devem ser realmente retiradas Não são as armas ilegais que são permitidas pela legislação Que arma que é essa? Calibre 28 Calibre 28 Calibre 28 Calibre 28 Entendi E tinha três munições também? Três munições intactas, prontas para uso Pronta para fazer uma morte, uma desgraça? Com certeza, é uma arma de grosso calibre E parabéns à Polícia Militar por essa apreensão Como é que a Polícia chegou a essa arma? Denúncia anônima devido a esses fatores Peço à sociedade que denuncie mais e mais Nos avise onde que está acontecendo crimes A gente vai no local A gente aborda a todo momento A gente tenta ir a todos os locais E o máximo de informações que puder A Polícia Militar vai nos locais Para realizar essas prisões e apreensões E para que Mirador Vieiras tenha paz Ok Muito obrigado então, Tenente A gente pode mostrar a arma? Claro Então vamos lá Bom, então está aqui a arma É uma... Parece uma espingarda, é isso mesmo? É uma espingarda Uma espingarda, provavelmente, Carlinho 28 Nós não temos uma certeza Em deverá ser periciada Com isso, essa arma É uma arma que você vê a munição dela É uma munição já mais infusiva Que pode ocasionar um grande estrago Pois é, é complicado O triste de toda ocorrência Onde se envolve, por exemplo, morte É sempre alguém que fica na saudade, né Tenente? Já que a nossa câmera não pega muito bem aqui a claridade Por causa da claridade Está aqui, pessoal A arma aqui, ó E infelizmente Muitos jovens morrendo, né? Devido aí à violência E toda vez que alguém morre Alguém é assassinado É uma mãe que chora É um parente que chora É um irmão que chora Que lamenta E nesse caso aí A polícia militar realizando essa apreensão Ela está evitando aí Que uma tragédia fosse noticiada Por nossa reportagem aí Então parabéns à polícia militar Eu quero mais é paz Eu não quero saber de arma, não Bolsonaro pode liberar o pó de arma Mas eu não quero não, pessoal Está aí, ó A arma apreendida hoje Pela polícia militar A região que a polícia militar Aprendeu essa arma? Bairro dos Carreiros Bairro dos Carreiros Então está aí, pessoal Para você que está ligado com a gente No nosso canal no YouTube Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau